E estudantes de São José dos Campos são destaque em Olimpíada Internacional de Astronomia. Se para muita gente matemática e física podem ser motivos de dor de cabeça, para esses alunos é uma oportunidade de brilhar. As medalhas no pescoço do Luan são resultados da conquista do aluno do terceiro ano do ensino médio. Nos últimos dias, o Luan e o Miguel receberam a notícia que virou motivo de orgulho para amigos, familiares e escola. Os dois foram destaque na Olimpíada Internacional de Astronomia. Miguel ficou em terceiro lugar e Luan em quarto. Desde que eu comecei a fazer a Olimpíada, que eu ingressei no ensino médio, eu sonhava em ir para uma Olimpíada Internacional, representar a região, representar o país, mas era algo que era meio que um sonho distante. Você só sente satisfação, responsabilidade de estar representando o país, mas você pensa, nossa, é possível, dá para chegar. Os dois estudam em um Instituto de São José dos Campos, estão entre poucos brasileiros que participaram da competição internacional. A dupla passou por uma grande seletiva nacional, que teve a participação de mais de 150 mil alunos. A gente tem pessoas que se aprofundam em áreas de humanas, de exatas, de biológicas. Eles não se separam. Cada um, todos eles têm uma base geral, cognitiva e socioemocional, para, inclusive, enfrentar esses momentos difíceis. Então, isso é bastante importante e aí a gente consegue trabalhar com o talento de cada um. Na Olimpíada, as provas trazem questões que, para o público comum, podem ser bem difíceis de entender. E a disputa acontece em grupos ou individualmente. Miguel foi bronze no individual e Luan conquistou o quarto lugar em grupos. Foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas de outros países. E isso foi muito bom para a minha socialização e também está tendo uma troca de cultura muito grande. Eu já estudei um pouco de russo e agora a gente só conversa em russo, por exemplo. E, por exemplo, eu conversei com um coreano e aí é muito diferente a questão do fuso horário e é muito divertido. O time de Miguel superou o desempenho de países com tradição em eventos de astronomia e física, como Romênia, Grã-Bretanha e Irã. Não interessa se você está em escola pública ou em escola particular. Se você tiver tempo e dedicação, dá para você conquistar coisas que você nem imagina. Se, para mim, assim como para você, essa quantidade de equações é intraduzível, para o Luan, que participou da Olimpíada de Astronomia, não. Ele sabe tudo isso daqui, né, Luan? O que quer dizer essa quantidade de números e letras? Ah, essa daqui é a dedução da lei de Stefan Boltzmann a partir da lei de Planck. E ela basicamente descreve como um corpo aquecido emite radiação. Então, por exemplo, quando você aquece uma barra de metal e ela começa a ficar mais brilhante, vermelha, ela vai descrever como que vai variar a cor e o brilho dessa barra. E isso pode ser aplicado para, por exemplo, estrelas e planetas e tudo mais. Para os meninos, o caminho daqui para frente está diretamente ligado à astronomia e ao entendimento do universo. Eu ainda não sei se eu quero ser pesquisador na área de astronomia e astrofísica ou ser engenheiro e participar de construção de foguetes, de sondas espaciais e coisas assim. Não só ficar na área de pesquisa, mas também para a área de ensino. Tanto eu quanto o Miguel, a gente dá aula de física para criança e escola pública. E essas são as principais duas coisas que eu pretendo fazer depois. Tchau, tchau.